E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, eu vou estar mostrando no vídeo de hoje mais um método para a gente estar facilitando a vida de quem quer pegar veículos do amigo, ou seja, o famoso GC2F, o Gift Card to Friend, exatamente. Então galera, é só mais uma opção, tá? Eu tinha trazido aí anteriormente também um método que a gente faz com o Centro de Operações Móvel para estar bugando sozinho, tá? E apareceu esse aqui também que me parece muito mais viável e muito mais fácil. Então siga o tutorial comigo, não pule o vídeo porque é muito top e outra, tá galera? Para não ficar, se vocês não acompanharem o vídeo, tá? Se der alguma coisa errada, não venha depois falar que não deu certo, tá? Não pule o vídeo porque tem informações principalmente na hora que for pegar o carro, ok? Olha só, estou em uma sessão de convite, somente eu, exatamente. Estou em última localização aqui na porta da minha boate e temos o amigo que vai nos passar o veículo em outra sessão de convite, exatamente. Ele já está lá pronto para me passar o carro, né? Ele já está lá com o veículo que ele vai estar me passando e eu estou aqui em uma outra sessão de convite. Quais os requisitos para isso aqui? Galera, como os outros aí, tá? A gente vai precisar de ter a boate, exatamente, tá? E lá dentro da boate, é galera, a gente necessita de ter o terror byte, olha aqui, tá ok? Então a gente precisa ter a boate e precisa ter o nosso terror byte armazenado lá dentro. E dentro do terror byte, eu acredito que a maioria aí já tenha, tá galera? Coloquem lá uma opressora MK2, ok? É, o bug vai funcionar dessa forma, é simples, tá galera? E muito fácil de se fazer também, solo, bugando o OTR solo, ok? Vou mostrar o que o amigo vai fazer, tá galera? É, não precisava nem mostrar, mas eu vou estar mostrando para que não fique nenhum tipo de dúvida, tá? Principalmente para quem não sabe fazer, né? Está começando agora aí no mundo dos glitz, tá ok? Então vamos lá, ó, o amigo está lá na outra sessão de convite, ele vai apertar o Option GTA Online, vai vir em comandos, tá? Vai vir aqui no comando que eu estou, tá? Vai me procurar ali e vai me enviar um convite de jogo, olha lá. E assim que ele confirmar para me enviar o convite de jogo pelo comando, tá galera? Olha só, já chega para mim aqui o jogo coletivo, tá galera? Olha aqui, já chegou para mim o jogo coletivo, tá? E agora o que a gente faz? Aperta o menu de interação, propriedades móvel, terror byte e vamos solicitar a opressora MK2 que está lá dentro, exatamente, tá? É muito simples, cara, muito fácil, como o outro aí também é muito simples, tá? Isso aqui a gente está bugando, tá? O OTR para ir para a sessão do amigo pegar o veículo já bugado, galera, exatamente. É só mais uma alternativa aí, ok? Então, já chegou a minha opressora MK2, agora a gente vai até a porta de entrada. Galera, olha só, não precisa ser muito rápido isso aqui não, tá? Mas prestem atenção, olha só, é o que a gente vai fazer, é colocar em cima da opressora aqui, né? Da garagem do terror byte, tá? E vou mostrar o que tem que ser feito. Olha só, o amigo me mandou o jogo coletivo, então eu vou apertar o PS aqui, vou confirmar aqui para entrar na sessão do amigo e vou cancelar uma vez, olha só. Chegou o alerta, cancelo, vou lá de novo, botão PS duas vezes, tá? Só para carregar mesmo aqui, cancelo e mais uma vez, cancelo. Agora é para valer, vamos lá. Vou direcionar até a porta e vou clicar para entrar na garagem do terror byte, ó. Clico para entrar, apareceu entrando, botão PS duas vezes, clico para a sessão do amigo, confirmem o alerta. Olha o bug aí, galera. Já estamos bugados e ao mesmo tempo a gente já vai direto para a sessão do amigo que vai estar nos passando o veículo, exatamente, tá? Então, vocês viram que é muito simples de se fazer isso aqui, a gente chega muito rápido também na sessão, tá? Olha só, já estou bugado, o mapa aparece, normal, a gente trocou de sessão, né? Veio para a sessão do amigo, mas já estamos bugados, tá galera? Olha só, vou agora abrir o menu de interação e vou solicitar o centro de operações móvel para que a gente possa continuar aqui a pegar o veículo do amigo. Olha aí, já estou na sessão do amigo, ok? Agora é só vir até o nosso centro de operações móvel, antes vou devolver a minha opressora MK2, porque a gente não vai precisar dela, ok? Devolvo aqui e vou solicitar agora o veículo que eu quero perder, né galera? Para a gente estar pegando o veículo do amigo que está dentro do centro de operações móvel ou qualquer veículo que esteja em garagens comuns aí, ok? Eu tenho uma Vader, uma moto Vader, que já estava armazenada dentro do meu centro de operações móvel e aqui vai continuar a mesma tônica do Glitch, porém com um detalhe super importante, ok? Vou mostrar para vocês. Então vou vir aqui buscar o amigo, tá? Ele vai me doar aquela linda moto Sanches ali, né? A nova Sanches toda moded, é muito top. Então vamos lá galera, o amigo já está lá. Apertou o option ali, tá? Para a gente estar fazendo o bug aqui. Olha só, até aqui tudo bem, tá? Vou colocar a setinha da direita, o amigo vai ser expulso. Ele pode sair lá do mapa, né? Do option, tá? E aqui a gente deixa a moto um pouco afastada. Agora que é o problema, tá galera? Problema não, é uma solução também. Não vamos colocar em cima do personagem do Franklin, tá? Quando a gente aperta a setinha para baixo e põe no personagem do Franklin. Não vamos fazer isso, porque senão a gente vai tomar uma tela preta infinita. Então clique para entrar sozinho mesmo, tá galera? Sem fazer absolutamente nada. E aí, na tela preta infinita, a gente tem que procurar qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente, tá? Era o que era antigamente isso aí, tá galera? Só mudou isso, porque se a gente colocar no alerta do Franklin, a gente toma uma tela preta infinita e não sai mais dessa tela, ok? Então, olha só que eu já cliquei aqui na comunidade do capitão, aleatoriamente em qualquer jogador. Clico aqui, tá galera? Volto nele lá, ele está com modo de mira diferente. Cancelo e já estou desbugado. Basta a gente agora, é, opa. Basta a gente agora subir no veículo que o amigo está me passando e, bam! Já está aqui, dentro do centro de operações móvel, o veículo que o amigo acabara de me passar. Tá aí galera, insano, muito top. É só mais uma alternativa, tá galera? Já que está tendo tantas por aí, mas resolvi trazer para vocês também, para facilitar mais ainda a vida de quem não consegue fazer de outras maneiras, ok? A única coisa que eu peço, como sempre, é o seu like, para que vocês possam estar nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora, ok? Espero que tenham gostado dessa dica, like no vídeo e tamo junto! E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho